Agora a gente vai dar um passeio pela Europa com o nosso Wagner Lima, o Olimpiakus da Grécia, do brasileiro Rivaldo, conquistou hoje o campeonato grego. Tá uma festa em Atenas, você não tem ideia, tá todo mundo comemorando em Atenas, todo mundo subindo a Acrópolis, enfim, uma festa, fazendo batucada. E o Olimpiakus conseguiu o título grego pela 34ª vez e teve mais equipe fazendo a festa no velho continente. Dá uma olhada. Mesmo sem entrar em campo, Lyon se sagrou o pentacampeão francês. O Bordeaux, segundo colocado, perdeu para o Lille por 3 a 2 e deu título de mão beijada ao time dos brasileiros Fred, Cláudio Caçapa, Cris e Juninho Pernambucano. Na Alemanha, o Bayern de Munique segue na ponta com 4 pontos à frente do Hamburgo, faltando 4 rodadas para o fim do campeonato alemão. Na Inglaterra, o Chelsea saiu na frente contra o Bolton com este gol do zagueiro Terry. Lampard invadiu a área e fechou o marcador, 2 a 0. O Chelsea abriu 9 pontos de vantagem na liderança e já pode ser bicampeão inglês na próxima rodada. Na Itália, a Suazo, cobrando pênalti, abriu placar para o Cagliari em cima da líder Juventus. A velha senhora se salvou com um gol de Carnavaro aos 45 do segundo tempo. Com este empate, a diferença da Juventus para o Milan, segundo colocado, é de 5 pontos. Faltam 4 rodadas para o fim da competição. Na Espanha, o Barcelona, sem Ronaldinho Gaúcho, venceu o Vídia Real por 1 a 0. Gol do Camarone Samuel Eto'o e manteve 11 pontos de vantagem na liderança. O Real Madrid empatou com o Getafe fora de casa, 1 a 1. O gol do Real foi marcado por Júlio Batista. Com o resultado, o Real Madrid perdeu a vice-liderança para o Valencia. Restam 5 rodadas para o fim do campeonato espanhol. Se o Barcelona vencer na próxima rodada e o Valencia tropeçar, o Barça será campeão. Em Portugal, o Porto está a uma vitória do título. A diferença para o Sporting vice-líder é de 7 pontos a 3 rodadas para o final. E agora vamos ver mais gols do Campeonato Brasileiro da Série B. Presta atenção porque esse campeonato vai pegar fogo, especialmente aqui na telinha da RedeTV. Vamos começar com a vitória do Ceará sobre o Paissandu. Wagner Lima! Em Fortaleza, o Ceará saiu na frente do Paissandu. Olha a festa que Reinaldo Aleluia fez na área. O Papão empatou com o Tete. No segundo tempo, sob muita chuva, o Ceará fez mais um. Elinho definiu o placar. Ceará 2, Paissandu 1. Em Santa Catarina, o Havaí recebeu o Sport e o time de Recife saiu na frente com o Anderson. O empate do Havaí veio logo depois com o Fernando de cabeça. No segundo tempo, Kleber, também de cabeça, deu a vitória ao Sport. 2 a 1. Em Brasília, o Gama venceu o Vila Nova de Goiás. Maia marcou no primeiro tempo. No segundo, Vitor contou com a ajuda do Morrinho Artilheiro, que deixou o goleirão de joelhos. Final, Gama 2, Vila Nova também 2. Em Jundiaí, Neto Baiano marcou de pênalti o gol da vitória do Paulista sobre o Santo André. 1 a 0. Em Belém, Fábio Pinto fez a fila e tabelou com o Eanes antes de marcar o primeiro do Coritiba. O Remo empatou no segundo tempo com o Serginho, que arriscou de longe. Mas Fábio Pinto estava inspirado. No final da partida, ele chutou de longe e o goleiro Alexandre fez a besteira aí. Que feio, Alexandre. Remo 1, Coritiba 2.